Far Cry 5, imenso mundo aberto com uma história marcante e ainda gameplay viciante Fala aí pessoal, beleza? É Guilherme Gamer na área com mais um vídeo E a E3 2017 tá quase chegando, né? Faltam poucos dias Pensando nisso, agora eu te conto o que eu acho que a Microsoft poderia fazer Pra surpreender todo mundo e inclusive vencer a Sony como a melhor conferência do evento Já aproveita, é claro, deixa o seu like, se inscreve no canal E lembra de marcar o sininho pra não perder os próximos vídeos, beleza? Bom, tenho certeza que muita gente aí pensou logo de cara que os jogos exclusivos já anunciados E os que ainda estão por anunciar devem ser o foco da Microsoft Junto, é claro, com o Xbox Scorpio, né? E eu concordo com isso, já fiz inclusive vários vídeos falando sobre o assunto Só que nesse eu queria falar mais detalhadamente sobre alguns pontos E também sobre algumas ideias nas quais eu andei pensando Bora começar falando do Xbox Scorpio A gente sabe que Xbox Scorpio é ainda um codinome, né? O projeto Scorpio E um nome bom é muito importante pra Microsoft Só que mais importante ainda que o nome final é o preço final A própria empresa já disse várias vezes que trata-se de um console premium Ou seja, não dá pra esperar que ele seja baratinho, não Afinal de contas, custa caro pra produzir cada unidade Mas ó, se eles colocarem um preço sugerido muito alto Não importa o quanto ele seja poderoso Muitas pessoas simplesmente não vão ter dinheiro suficiente pra comprar o console E assim ele não vai fazer o sucesso que merece Um exemplo disso, claro, vem dos lados da Sony, né? Afinal de contas, muita gente deve se lembrar de como foi horrível o preço inicial do PlayStation 3 E é claro que se a gente for comparar com o PlayStation 4 Pro O Xbox Scorpio é bem mais poderoso Algumas pessoas chegam a falar que ele pode ser até 150% mais potente Só que, obviamente, o preço não pode ser proporcional a isso Imagina só como o público presente, a mídia especializada e todos os jogadores que vão estar assistindo das suas casas Vão aplaudir de pé e ovacionar a Microsoft Caso eles anunciem um valor semelhante ao do PS4 Pro pro seu Xbox Scorpio E isso, obviamente, se refletiria nas vendas também E além de um preço competitivo, é bem importante que eles mostrem vários jogos que vão rodar bem melhor no Xbox Scorpio E eu digo bem melhor porque todos os jogos, por padrão, já vão rodar melhor no Xbox Scorpio Então eu tô falando daqueles jogos que vão rodar realmente bem melhor Ou seja, que a produtora vai fazer algum tipo de otimização pro jogo no console novo da Microsoft E aí eu falo dos estúdios próprios da Microsoft, estúdios parceiros e também de outras empresas como Ubisoft e Electronic Arts Outro ponto que eu acho que seria bem positivo pra Microsoft em relação à sua imagem Seria mostrar a sua gratidão em relação aos jogadores que apoiaram o Xbox One antes do Scorpio Fazendo talvez algum tipo de promoção pra quem quiser fazer o upgrade pro novo console Poderia ser talvez entregando o console antigo? Deixando o Scorpio um pouco de lado, a Microsoft atrairia também bastante atenção, na minha opinião Se eles mostrarem fortes planos pra realidade virtual no Xbox One E eu não tô falando da tal realidade mista da qual eles têm falado recentemente Aquela que mistura elementos de realidade aumentada Enquanto que o PlayStation VR tá disponível no mercado como o único dispositivo de realidade virtual pro PlayStation 4 A Microsoft se destacaria mostrando ainda mais os seus planos pra contar com o apoio de outras empresas Fabricando óculos de realidade virtual pro Xbox One Assim haveria uma competição saudável entre vários dispositivos pro mesmo console Então óculos mais baratos que o PlayStation VR e talvez games exclusivos pra esses óculos Fariam mais pessoas ainda ficarem interessadas pela realidade virtual Por fim, uma coisa que praticamente todo mundo adora quando vê numa E3 Que é algum jogo novo ou mesmo hardware junto com um anúncio Disponível a partir de agora Diz aí, se fosse com Scorpio seria ótimo, né? Mas eu acho meio difícil Se eles conseguirem isso com algum jogo de peso Ou mesmo com um anúncio de uma fase beta pra um jogo importante Já seria muito bom também E essas são algumas das estratégias que eu acho que a Microsoft poderia adotar Pra se sair bem na sua conferência da E3 2017 E até mesmo vencer a Sony Vale só citar duas coisas Uma é que nesse vídeo eu falei só sobre a Microsoft Obviamente a Sony também pode vir com as suas cartas na manga Pra balancear essa disputa E a segunda é que eu não sou sonista nem caixista Eu quero mais é que as duas empresas façam ótimas conferências Afinal de contas, eu jogo tanto no PlayStation 4 quanto no Xbox One E aí, o que você achou das minhas opiniões? Deixa o seu comentário, o seu like, se inscreve no canal e lembra de marcar o sininho O sininho é importante porque mesmo inscrito no canal Às vezes o YouTube só manda os vídeos pros inscritos que lembraram de marcar o sininho também Então lembra do sininho Até mais, valeu e tchau!